O Cidadania entende que essa junta comercial é de extrema importância para o Distrito Federal. Como foi falado, é o único lugar que não tem a junta comercial aqui no Distrito Federal, nos outros estados. Agora eu estou querendo fazer um apelo ao nosso governador e a todos os deputados aqui do Distrito Federal para que a gente aproveite essa oportunidade que nós vamos ter de iniciar uma junta comercial aqui no Distrito Federal e que a gente faça algo enxuto, digital, com transparência e com agilidade. Para que a gente não faça mais um lugar cheio de cargos comissionados ou qualquer coisa parecida com essa. Nós temos a oportunidade de fazer algo do zero e para que a gente possa sim simplificar e trazer o setor produtivo para que não pague esse preço, porque quando a gente aumenta o custo disso aí, quem paga o preço é o contribuinte. Então essa fica aqui meu apelo e meu registro.